E olha, os moradores de Prudente poderão acertar as contas atrasadas com a Caixa Econômica Federal. É que um caminhão-agência está no centro da cidade para justamente facilitar essa negociação. Rubens Nakato volta a conversar com a gente, tem aí os detalhes do tipo de serviço que a pessoa pode fazer. É realmente uma agência que está nas ruas para ajudar quem está no vermelho, Nakato? Exatamente, Casa Grande, uma agência itinerante estacionada aqui na Praça 9 de Julho, aproveitando esse movimento dessa véspera de feriadão, para o pessoal poder acertar a situação para quem está no vermelho com a Caixa Econômica Federal. O programa é o Você no Azul 2021, oferece negociação facilitada com condições especiais, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Atendimento facilitado, o pessoal pode aproveitar que não tem fila, é só chegar ali que vai conseguir o atendimento. Nessas negociações, por exemplo, é possível fazer a liquidação de dívidas em atraso e quitação de contratos comerciais. Com relação às dívidas, entram também aí as dívidas, né? As pendências com cartão de crédito, cheque especial e também parcelas da casa própria, por exemplo. Com relação também à casa própria, a negociação também contratual, né? Para quem tem algum tipo de pendência ou precisa rever o contrato da casa própria com a Caixa, é só chegar aqui que o pessoal vai fazer o atendimento, vai achar a melhor forma de negociação para o pessoal ficar um pouco menos no vermelho, vamos dizer assim, ou quem sabe já entrar no azul, né? Uma época tão difícil como essa que a gente está vivendo, porque o seguinte, hein? Os descontos chegam a 90% para quem vier buscar atendimento aqui. Horários de atendimento das 8 da manhã até a 1 da tarde de hoje até sexta-feira. Porém, amanhã não abre, né? Não funciona por conta do feriado. Mas na quarta-feira, então, retomando esses atendimentos, o pessoal pode aproveitar porque não tem fila. atendimento facilitado, só lembrando, né? Precisa vir de máscara, respeitando aí os protocolos sanitários. Casa Grande. É isso, Nakato. Recardo dado. Obrigado, viu, pelas informações.